Madrugada de Goiânia e olha a tranquilidade que eu tô andando aqui, ó, em uma das avenidas da capital. Você de casa, andaria sozinho ou sozinha? E não é só de madrugada não, gente, é durante o dia também. Mas eu tô tranquila, gente, porque eu tô com o Sérgio Márcio aqui, o Serginho, o bicho é corajoso. Como é que não tem coragem, não é verdade? Mas ó, vamos falar sério, porque veja essa ocorrência que aconteceu lá em Aparecida de Goiânia e que atendeu, foi a equipe do CPE. É, dois homens foram presos e eles foram detidos porque estavam na rua, né? E a polícia é uma besta, né, gente? A polícia, ela conhece. Olha só o que que eles fizeram, gente. Tava passando de moto, viu a equipe do CPE, pegou uma bolsa e tampou a placa. Será que é separado pela polícia? Agora veja como desenrolou toda essa história. Olha a cara deles aí. Se você reconhecê-los, pode fazer uma denúncia, pode procurar ainda a central de flagrantes ou o quarto DP. Vai lá e fala, olha, eu reconheci eles de outros crimes. Porque ambos já são velhos conhecidos da justiça. Um, quando foi abordado, deu o nome de Ronald Lopes e o outro de Tiago das Dores Silva. Por que que eu falei que ele deu o nome de Ronald Lopes? Porque o nome dele não é esse. E ele usou esse nome e talvez até esqueceu. Porque o Ronald, ele tem duas passagens. Só que este aí, que está junto com o comparsa, é o Isaac Alexander Gregório dos Santos. E ele mentiu, porque ele já tem passagens por roubo, homicídio e receptação. E seguindo essa história, gente, eles foram detidos com uma bolsa. Aquela bolsa que eu te disse, que eles usaram para tampar a placa dessa motocicleta. A polícia encontrou dentro desta bolsa vários documentos e um molerite. Ligou para a vítima, uma mulher. Agiram com violência e roubaram essa mulher. Além de ladrões, são covardes. Ei, a vítima reconheceu os dois. E eles foram presos em flagrante.